E aí, pessoal, beleza? Estou falando o Barclito Osado, seja tudo bem-vindo aqui, eu vou falar no YouTube. Estamos aqui, saindo da Osteo Luiz. E aí, pessoal. Aqui não está em uma... Nossa, cheio de poeira, cheio de barro e merda. Estou com a entrada de ar do capacete tudo aberto, né? Porque para vir botar o suporte da câmera, eu tive que deixar a entrada de ar toda aberta. E pegou por cima do suporte. Se tivesse como entrar aqui, até tem, se tivesse esvagarinho. Estaria para vir aqui, tchum-tchum. Mas tem carro atrás colado, não dá. Então vamos por aqui mesmo. Vamos que vamos. Bom, pessoal, hoje o assunto é um assunto meio que... Genérico, assim. Não é genérico. Um assunto meio que para contar com a participação de vocês aí. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele já disse agora que está... Eu não sei se quando eu vou botar esse vídeo, se ele já fez o que ele disse que vai fazer, né? Mas ele disse em uma live que ele ia rever essa placa do Mercosul, né? Ele iria rever essa placa do Mercosul, para tentar voltar atrás, sei lá, fazer alguns esquemas queimativos aí, né? Reverter essa decisão aí. E aí, eu, né, troquei de propriedade agora, que era aqui no Rio, desde que o meu sangue passou a primeira implantar, né? Já está aí um ano. Implantando essa placa aí. Né, todos os carros novos e veículos novos, né? E que vão fazer, que fazem transferência de propriedade, coloca a placa nova, que foi o meu caso, né? Eu transferi a moto no nome e coloquei a placa nova. Beleza? Então, ele mudando, eu vou ter que gastar dinheiro. Mas eu sou a favor da mudança. Eu sou contra essa placa do Mercosul. Eu não sou contra em botar uma letra. Na verdade, precisa mesmo botar uma letra a mais, porque não tem mais numeração de placa disponível. Né? Na verdade, eu sou contra ter isso. Na verdade, eu sou a favor da placa ser vinculada ao motorista o resto da vida. Troquei de carro, eu pego a placa, põe pro meu carro novo e pronto. Entendeu? Eu sou a favor disso. Né? Que nem é em outros países aí. Eu acho que nos Estados Unidos, se não me engano, é assim. A licença do cara. Ele troca de carro, ele pega a placa dele, coloca no carro novo dele e pronto. Ele vai no Detran só regularizar pra botar a placa no... Vincular a placa ao documento do carro, aos dados do carro, né? Vincular aquele veículo, o chassi e tal, o Renavão, né? No caso aqui nosso, ou o chassi, né? É... Vincular a placa. Aquela placa agora tá vinculada àquele veículo. É assim. Aqui eu acho que também deveria ser feita a mesma coisa. Mas como não é, como aqui é tudo burocrático, tudo bem. Botar uma letra aí, realmente, ele precisava botar uma letra a mais aí na placa. Né? Pra poder... O que tá faltando, né? Numeração, né? Não tem número disponível aí pra... Né? Já tava faltando. Isso eu concordo. Mas não esse formato de placa, né? Sem botar o nome da cidade e do estado, cara. Isso é muito importante, cara. Sabe? Eu acho que tinha que mudar isso. Até do jeito que tá. Sinceramente, eu até me acostumei. Mas, por exemplo, o carro de aluguel na placa não é mais vermelha. Só a letrinha que muda a cor da letra. Eu acho que isso ficou muito feio. Eu acho que a placa tinha que ser vermelha. Ah, vermelha é branca com fundo branco, letra azul e tal, né? Que nem a letra preta, né? E a tarde azul das placas dos veículos de passeio. Eu gostei, achei bacana. Mas o dia de aluguel tinha que ser fundo vermelho e letra branca e tal, né? Porque esse material da placa parece que realmente é melhor, né? Parece. Não sei. Aí eu sou a favor dessas pequenas mudanças aí, essas mudanças pontuais, né? Pra poder... Essas pequenas mudanças aí. Se eu voltasse pro formato antigo, até que o nosso aluguel é tão ruim também. Mas só de não ter mais o lacre, né? Já é uma grande coisa. Só de não ter o lacre já é uma grande coisa. Aquele lacre feio que no caso das motos fica aparecendo. Vai entrar, meu filho? Vai em frente. Decide. Liga a seta também pra avisar. Caraca. Então, mas aí, o que vocês digam? Diga, eu sou a favor de voltar como é que era antes, assim, essa questão de botar o nome da cidade. O nome na tarja. O nome da cidade e o estado, como nem era, né? Isso por questão de segurança, isso ajuda bastante. Ou se pelo menos botasse o estado, mas o ideal era a necessidade e o estado. Do jeito que são as placas mais antigas, as placas anteriores. E mudar a questão do carro de aluguel ser fundo vermelho e letra branca. Que isso fica mais visível. O jeito que é, eu acho feio. E o carro de coleção é fundo preto e letra branca e tal, né? Os carros com placa preta. Continua sendo placa preta, a questão das cores. Ou mudar, talvez, a fonte da letra para um formato... Porque a pintura é mal feita, sei lá, não sei. Parece que não fica visível, parece que fica feio. E aí, diga aí a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Conta aí com a participação de vocês, dá um vídeo. Porque pra contar com a participação de vocês, com a opinião de vocês aí, Vamos ver aí o que o pessoal acha aí. Se alguém concorda comigo, se alguém discorda. E por aí nós vamos aí tentando melhorar. Valeu, pessoal! É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. O cara que tá olhando a Twitch daqui e olhando a câmera. Ele escutou falar que eu falo alto. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Me sigam também nas redes sociais, o link que não tá passando aqui na tela. Também vão estar tudo na descrição do vídeo. Valeu, pessoal! É isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau! E aí o entregador do iFuji não tem nem placa morta. A cub dele nem tem placa. Pisei na chuta, é uma cub. A placa nem tem moto. A moto nem tem placa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma